O Itamaraty atravessou o Ministério da Saúde no início deste ano, numa tentativa de trazer 2 milhões de imunizantes da AstraZeneca da Índia. E a operação em busca dessas vacinas gerou prejuízo financeiro para a Fiocruz. As informações são da jornalista e comentarista do Jornal da Cultura, Patrícia Campos Mello. Segundo a reportagem publicada na Folha de São Paulo, após as tentativas frustradas de buscar 2 milhões de doses de vacina na Índia em janeiro deste ano, que geraram prejuízo de 500 mil dólares para a Fiocruz, o Itamaraty negociou secretamente com o governo indiano e conseguiu transportar as mesmas doses por 55 mil dólares, cerca de 10% do valor pago pela fundação. Esses imunizantes chegaram no Brasil no dia 23 de fevereiro, mas as negociações para trazê-los começaram em janeiro, como explica Patrícia Campos Mello. Na época, o governador de São Paulo, João Dória, tinha anunciado que ia iniciar a vacinação em São Paulo com a Coronavac em 20 de janeiro. Aí houve uma pressão por parte do presidente Jair Bolsonaro para que eles conseguissem buscar as vacinas na Índia, que eram vacinas AstraZeneca, antes do início da vacinação em São Paulo, ou seja, antes do dia 20 de janeiro. Por um lado, você teve uma determinação para que a Fiocruz fizesse um fretamento e, por outro, eles também negociaram o avião da Azul. Bom, esses dois fretamentos acabaram virando um prejuízo, porque, no caso da Fiocruz, eles fizeram um contrato, só que as vacinas não estavam prontas para serem entregues pelo governo da Índia. Então, eles perderam a data do contrato, esse contrato não tinha reembolso, eles perderam 500 mil dólares, ou seja, mais de 2,5 milhões de reais. E, no caso do voo da Azul, também, eles adesivaram o avião com o slogan do governo federal. Esse avião chegou a decolar de Viracopo, só que teve que parar em Recife, porque, de novo, o governo indiano já tinha avisado que eles não podiam garantir ainda a entrega das vacinas, das vacinas que iam sair do Serum Institute, que eram vacinas da AstraZeneca. Por nota, a Fiocruz informou que todos os contratos de fritamento no mercado estabelecem pagamento adiantado e reserva prévia, sem possibilidade de reembolso. A Fundação também explicou que o fritamento contratado considerava toda a operação de logística, incluindo aluguel de equipamentos especiais para manutenção de temperatura de carga durante o trajeto e a tramitação aduaneira. Tentamos contato com o Ministério da Saúde e com o Itamaraty, mas não tivemos respostas.